Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo pelo canal da Ed Divulgações. Sejam todos bem-vindos a essa live maravilhosa do nosso amigo Júnior Faustino. Todos vocês estão convidados a partir de agora uma noite incrível, com vários sucessos do piseiro romântico que vai invadir a sua casa e tocar o seu coração. Mas vamos falar de patrocinadores que são as pessoas responsáveis por esse evento aqui acontecer. Pessoas que, assim como vocês de casa, têm um coração bom e resolveu ajudar esse cantor que está na luta na estrada há mais de sete anos a realizar essa live show para vocês diretamente de Poço Verde, Sergipe. Queremos agradecer a Messias da Baixada Santista, a Daílto Santos, BBS Estúdio, Anselmo da Pedra Barra, o Parque São Pedro, agradecer também a Cláudio Orlando do Rancho Dois Irmãos, vereador Sidão do Sítio da Conceição, Geovane Plotter, agradecer ao nosso patrocinador Portal Net, agradecer também Felipe do Açaí, Henrique Santos Divulgações, Neto pelo Espaço, Ideal Xerox, Heraldo Sonorização, Imagens, Cocada. Agradecer a todo mundo, essa galera boa, vou até tirar minha máscara para poder falar melhor com vocês, essa galera boa que está patrocinando essa live que vai começar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos à história desse cantor sensacional, Júnior Faustino. O que falar de Júnior Faustino? Nascido em Adostina, Bahia, resolveu correr atrás dos seus sonhos, o sonho de cantar. Começou cantando para sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, começou a cantar profissionalmente e gravou três CDs na sua carreira. Um na carreira solo e dois com a banda Forrozão Cavalo Dourado. Eu tenho certeza que o ano de 2021 promete muito e ele ainda vai realizar muitos sonhos, sonhos maiores do que esses que estão se realizando hoje com a realização dessa live. Então a partir de agora, convido ao palco para poder encantar, levar o melhor do piseiro romântico para vocês. Nosso querido cantor e amigo, Júnior Faustino, o palco é seu! O palco é seu! O palco é seu! O palco é seu! Legenda Adriana Zanotto